A voz dos Açores, com Graça Castelho. Bem-vindos e bem-vindas à Voz dos Açores, um programa da SMTV cada vez mais visto pelo mundo fora. Aqui ouvimos a voz de quem nasceu nos Açores, de quem descende de açorianos e de açorianas e de quem escolheu os Açores para viver. Este é o caso do Dr. Paulo Mendes, sociólogo, um homem que muito tem contribuído para o processo de integração dos imigrantes em Portugal em geral e nos Açores em particular. Comece por saudar, dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Mendes. É um prazer muito grande tê-lo aqui connosco. Bem, a minha primeira pergunta é como é que um homem nascido em Cabo Verde vem parar aos Açores? Bom, Graça, antes de mais agradecer o convite, também é um gosto redorado de estar aqui e também de cumprimentar o vasto auditório aqui do programa. A minha história, como com os Açores, costuma-se dizer que é uma história que tem a ver com a dimensão do destino. As nossas vidas e às vezes as nossas decisões, pelo menos aquelas decisões que são estruturais, acabam sempre por resultar de pequenos nadas. Eu vim estudar como bolseiro de governo de Cabo Verde, era suposto ficar no continente. E como é que eu ouvi falar da Universidade dos Açores? Eu antes já tinha ouvido falar dos Açores, curiosamente, porque jogo tênis e jogava com alguma intensidade quando era mais novo e era para vir jogar para os Jogos do Atlântico aqui para os Açores. No entanto, dois dias antes não pude vir e fui substituído para um outro colega. Mas antes disso, eu já tinha lido muita coisa sobre os Açores. Ou seja, os Açores, curiosamente, sempre já tinham algumas referências sobre os Açores, o que não era muito normal naquela altura. Estaremos a falar, no início dos anos 90, a nossa relação com Portugal é Portugal do continente. E depois os Açores acabavam por ser uma realidade relativamente longínqua. Eu lembro que fiquei traumatizado quando não pude vir a chorar, os meus pais disseram na altura não dá para ires agora, haveremos de poupar e pagar-te uma viagem para ir para os Açores. Estava longe de me imaginar que vinha para cá estudar. Então, veio como bolseiro para Portugal? Com bolseiro, exatamente. Era para fazer direito, depois queriam mudar para a sociologia, mas, no entanto, já não havia vai em Lisboa e deram, na altura deram duas opções, ou pelo menos três, ou vinha para os Açores, ou ficava em direito, ou então depois eu tinha que regressar para Cabo Verde e voltar para o ano, portanto, para estudar. Dessas três, vou para os Açores. E, curiosamente, vim era para ficar também poucos dias, porque conseguiu a permuta, no entanto, a pessoa que estava para fazer a permuta, portanto, desistiu. E acabei, fatalmente, pensando eu, na altura, para ficar nos Açores, nada contra os Açores na altura, mas, como viemos em grupo, todos os colegas estavam em Lisboa, em Coimbra... E eram mais colegas de estudar para a Universidade de Açores nessa altura. Exatamente. Naquela altura só vim sozinho, por a meia-se, portanto, nós viemos em grupo, todos ficaram no continente e fui o único. Lembro, 27 de outubro de 97, com as minhas malas a desembarcar no aeroporto João Paulo II. Quais foram as primeiras impressões? Que é engraçado. Para o homem que vinha de um arquipélago, vir para outro arquipélago. A primeira impressão é mais verde, objetivamente, não é? Estava a chover aquela chuva minudinha. Que é uma bênção em Cabo Verde. Exatamente. Sentir a chuva é uma bênção para um Cabo Verdeano. Completamente. Para nós, Cabo Verdeano, a chuva é qualquer coisa de exótica, apesar de estar cá há muito tempo ainda, tem essa relação muito intensa e de saborear a chuva. A primeira imagem que eu tenho nos Açores acabou por ser esta. É engraçado porque, enfim, qualquer imigrante, e muitos dos imigrantes veem esse programa, sabem que o dia que nós chegamos àquela terra, que hoje é a minha terra, é um dia que nos marca e é um dia que nós não esquecemos. Portanto, por volta das quatro e qualquer coisa. Dezembro, quem não vou da tapa aqui e tem essa impressão do verde dos Açores ao lado, portanto, dessa cor mais do basalto. Mas uma... Aquele contraste. Também chegamos a casa ao mesmo tempo. O que foi um sentimento que agora consigo a essa distância visualizar isso. É um homem que vem de um arquipélago, de Cabo Verde. Cabo Verde, hoje em dia, é uma referência internacional. Também pelas conquistas, porque está num continente atribuladíssimo e Cabo Verde acaba por ser um país bastante equilibrado, que tem trabalhado muito em prol das populações. Como é que o Paulo tem visto essa realidade cabo-verdeana? Eu, como cabo-verdeano... Sente orgulho no seu país? Completamente, completamente. Aliás, acho que quase diariamente esse orgulho aumenta no sentido, até anteontem, em Cabo Verde, foi considerado, no contexto africano, a democracia mais sólida. Era disso que eu falava, também. E não deixa de ser interessante perceber um país, nós tomamos independências em 75, 5 de 75, há um relatório muito interessante do Banco Mundial, na altura, em que fez um conjunto de considerações e no final do relatório disseram que, objetivamente, Cabo Verde era um país inviável e, visto essas coisas numa perspectiva racional, faz algum sentido, porventura, tirar essas conclusões. Tudo apontava para isso. Tudo apontava. Mas, depois, quando nós olhamos, portanto, 40 anos depois, com muito esforço, de variadíssimas pessoas, da sociedade civil, da nossa diáspora e também dos países amigos de Cabo Verde, hoje, de fato, Cabo Verde é um país de referência no continente africano. E Cabo Verde e os Açores estão muito bem posicionados. Completamente. A imagem de Cabo Verde e dos Açores, acho que está bem referenciada pelo mundo fora. E essa relação, Açores-Cabo Verde, como é que o doutor Paulo, como sociólogo e como cidadão, que acaba por viver nos dois arquipélagos, tem sentido essa relação? Tenho pena de, concordo em absoluto com aquilo que a Graça disse. Infelizmente, acho que ainda é uma relação em potência, no sentido que há um potencial enorme, mas que, por um conjunto de circunstâncias, há uma vontade, há um sentido estratégico dos diferentes governos, em Cabo Verde, mas também aqui das autoridades regionais, é aprofundar esse relacionamento. Não tenho aqui a menor dúvida nesse sentido. Agora, o facto é que ainda não conseguimos dar o salto qualitativo nesta relação. Temos aqui um ponto de partida muito interessante, que é agora a ligação direta da companhia regional, semanalmente para Cabo Verde, através da ligação com os Estados Unidos, da SATA, que eu acredito que aqui poderá dar um imposto muito forte nessa aproximação, mas acredito que temos aqui uma margem de manobra muito grande no reforço dessas relações. Por um lado, estamos a falar dos dois arquipélagos que têm quem conhece, os dois arquipélagos sabem que há uma complicidade. E às vezes as complicidades não se explicam, simplesmente vivenciamos essas complicidades. São arquipélagos bem próximos, mas em continentes diferentes. Teria sido melhor para Cabo Verde ter ficado na alçada da União Europeia? Eu tenho sempre dificuldade em entrar. Essa foi a questão que se colocou. Quando Portugal entrou para a União Europeia, falava-se também da possibilidade de Cabo Verde fazer esse alinhamento... Eu não gosto muito de fazer essa... Eu percebo a pergunta, não gosto muito de fazer essa reflexão, por ser inconsequente nessa altura. Se olharmos aqui para a história de Portugal na altura, Portugal não tinha, infelizmente, condições de fazê-lo, acredito, de outra forma. Cabo Verde estava num contexto que nós, enfim, da autodeterminação que vinha, digamos, estamos com muita força dentro do continente africano, eu quero acreditar que não havia condições objetivas para o fazer. Agora, eu pegava nessa condição objetiva da história e da dimensão cultural, não colocando a perspectiva da forma como a Grécia se colocou há pouco... Bastante... Exato, bastante, exigida. Eu gosto de ver essa... Pegava nessa pergunta e fazia as coisas ao contrário. Ou seja, Cabo Verde hoje em dia estamos no espaço da Macaronésia, somos um país africano, independente, mas temos uma relação muito forte com a Europa, onde essa relação com os Açores das Canadas e Madeira faz sentido. E a União Europeia até tem criado incentivos e linhas de financiamento para... Para Cabo Verde. Para Cabo Verde, é verdade. E, por outro lado, temos uma parceria especial com a União Europeia. Eu aprofundaria, temos todas as condições, já acho que a União Europeia é dos poucos países que, apesar de ser um país africano, tem essa relação histórica, estrutural com a Europa. E ninguém... Eu vejo a Cabo Verde tipo um imigrante, não é? Às vezes, quando estou em Cabo Verde, definem-me como açoriano, quando estou cá nos Açores, definem-me como cabo verdiano. Qualquer imigrante sabe perfeitamente aquilo que estou a falar. O que é que é importante é tirar partido e não fazer com que não caiamos na sobrogatoriedade de fazer essa definição, porque as outras pessoas exigem que nós façamos. Não, eu sou Cabo Verde, sou açoriano com muito orgulho e tiro... É um homem do mundo, é um cidadão do mundo, não é? Exatamente, e tiro e tento tirar partido dessa minha dupla condição, que é uma riqueza. Em relação ao Cabo Verde, eu colocava coisa dessa, mas mais perfeitiva. Ou seja, é um país africano, mas temos uma relação muito forte com a União Europeia e devemos tirar partido dessa relação. Uma gestura e uma atitude bastante inteligente, até porque isso tem caracterizado a vida do Dr. Pão, que tem ocupação efetiva nos Açores, mas também tem um trabalho meritório feito em Cabo Verde. Podia-nos falar um pouco sobre o que tem feito em Cabo Verde? Até para o meu bem-estar psíquico, sabemos assim. Sabe, quando nós começamos a ser imigrante ou quando concretizamos esse projeto migratório, eu correjo as nossas vidas. Eu estando em Cabo Verde, tenho saudades dos Açores, estando aqui nos Açores, tenho saudades de Cabo Verde. E vai a Cabo Verde imensas vezes. Com muita frequência. Quais são os projetos que têm Cabo Verde? Neste momento criei a empresa que eu tenho cá nos Açores na área da formação e consultoria, também desenvolvo lá uma atividade do mesmo caráter, ou seja, uma empresa na área da formação e consultoria. Levo com alguma frequência técnicos e profissionais daqui dos Açores para desenvolverem, portanto, alguns trabalhos que vamos ter a oportunidade de executar em Cabo Verde. Estou agora, na última fase, a preparar também um espaço de cor, com a semelhança do que eu tenho aqui nos Açores. E, por outro lado, também uma dimensão mais cívica, porque também acho que é importante darmos aqui o nosso contributo enquanto cidadãos. Trabalhamos com escolas também? Com a escola, com as associações, enfim, temos lá uma associação, enfim, que aprendi imenso, que é a Associação Juninho Black Panthers, mas também das outras áreas, que vou também tentando sempre dar o meu contributo enquanto cidadão. Participo regularmente e sou cronista de um jornal, A Nação, em Cabo Verde. Tudo isso no sentido de poder tirar partido, digamos, dessa minha dupla condição e também, até a certo ponto, levar a experiência, portanto, profissional que vou adquirindo aqui nos Açores, em última instância, contribuindo para a aproximação desses dois arquipélagos. Então, temos aí a área da educação, da formação. E do empreendedorismo, fundamentalmente. E do empreendedorismo também, não é? Será que podia falar um pouco do que tem feito aqui nos Açores, com o vosso espaço, o One Office? Até foram pioneiros. Sim, sim. É o primeiro... Nessa área? É o primeiro espaço. Será que podes explicar de que dinâmica estamos nós a falar? Claro que sim. É um primeiro... Foi o One Office, o primeiro espaço coerco aqui dos Açores, que é uma dinâmica, curiosamente, que começou nos Estados Unidos, em 2008, que tem um bocado a ver com essa desmaterialização do modelo de trabalho e fazer também com que hoje, imaginemos, um empreendedor que queira iniciar a sua atividade profissional não tenha a que ir para um escritório tradicional. O que é que nós fazemos lá? Fazemos uma partilha de custos. A pessoa, portanto, tem um espaço friendly, um espaço que é possível também de fazer uma rede de contactos, com valor muito baixo, no sentido de cerca de, essa nota importante, 70% das empresas nos dois primeiros anos, portanto, não conseguem sobreviver. Em grande medida, essa não sobrevivência tem a ver com... Custos. Com custos por lado fixo, que a empresa ou a empreendedora terá que carretar e também porque aquele serviço, aquele produto, portanto, não lhe encontra resposta no mercado. O que é que nós fazemos num espaço core, que é com um valor muito baixo, até o empreendedor, a empresa, naquela fase inicial, tem a possibilidade de experimentar, de perceber se aquele serviço, aquele produto que ele vai colocar no mercado faz sentido e depois dar o salto. Depois fazemos um conjunto de consultoria também, enfim, no sentido de ajudar com que a empresa possa ter sucesso, o empreendedor possa ter sucesso. A par também com um programa de formação através de uma outra empresa que nós temos, que é competir de formação em serviços, que as pessoas também têm, digamos, um leque de formação nas mais variadas áreas, no sentido de ajudá-los a concretizar com o menor risco possível a sua ideia de negócio. E qual tem sido a adesão em Cabo Verde a essas propostas de trabalho? Tem sido. Cabo Verde está... Foram pioneiros também? Fomos, temos lá um parceiro em Cabo Verde, a Prime, que tem um espaço a cor, que fomos nessa dinâmica também um por meio. É a vantagem, até certo ponto, de ser imigrante, no sentido, enfim, de estarmos também aqui a par daquilo que vai acontecendo e podemos transferir, digamos, essas coisas positivas, enfim, que vamos aprendendo, nesse caso, na nossa atividade profissional. E tem sido uma resposta muito interessante, Cabo Verde tem uma experiência que é diferente dos Açores, mas muito interessante no sentido de haver uma economia informal muito forte, mas que estamos aqui com mesmo das diferentes autoridades, as câmaras e o próprio governo, no sentido de apostar na questão do empreendedorismo e queremos, a partir desse modelo de espaço o cor, que dá esse contributo e estou otimista, portanto, que vamos conseguir fazê-lo da melhor forma possível. São áreas extremamente importantes, mas sei também que o Dr. Paulo tem vivido muito em função da inserção, da integração, da qualidade de vida que os espaços, os países, as regiões que acolhem imigrantes devem garantir esses mesmos imigrantes. Pode-nos falar um pouco sobre o seu trabalho em prol das migrações? Sim, a imigração está, costumo dizer que não é pelo fato de sermos imigrantes que damos a legitimidade de fazer esse trabalho. A minha relação com a imigração, quando terminei a estudar, uma história muito breve, fui fazer com um amigo uma volta para a Europa e num dos países, portanto, fiquei detido durante algumas horas porque a autoridade entendeu que eu não podia circular na Europa com cartão de residência na altura. Foi a primeira vez que eu tive a perceção real o que é que é ser imigrante, no sentido de que pelo fato de, ou supostamente, não ter uma autorização administrativa, a pessoa é tratada completamente como um autêntico criminoso. Isso deu-me aqui uma sensibilidade muito maior e, de fato, a minha presença cá nos Açores tem essa relação muito próxima com a intensa... Já foi presidente da AIPA? Já fui fundador e presidente da direção da AIPA, que agora tem uma outra direção, que tem todas as condições, acredito, para valorizar ainda mais a nossa associação e contribuir de forma ainda mais incisiva para a integração dos imigrantes na sociedade açoriana, que é um desafio, graças a que, acho que é um desafio que convida todos nós a darem o nosso contributo. Hoje as migrações estão na ordem do dia, infelizmente as razões não são as melhores, enfim, há essa pressão, nomeadamente, dos refugiados, mas o mundo mudou e muda a uma velocidade que às vezes ultrapassa os mecanismos que nós temos à nossa disposição e nem sempre as respostas políticas acompanham essa mudança. Hoje não faz sentido, portanto, ou não fazia sentido estarmos a falar, portanto, num fortalecer das fronteiras e simultaneamente estamos com alguns países, mesmo no contexto europeu, a fazer justamente o contrário. Hoje, com a questão das comunicações, enfim, com a facilidade que temos na inter-relação cultural, devemos hoje estar a falar em abolir as fronteiras e permitir com que... Mas não é isso que está a acontecer. Todos os dias temos, como manchete de jornais, e temos a dar início aos telas de jornais, precisamente essa questão da independência, povos, regiões que querem a sua independência. E tratar de forma pouco digna ou indignamente mesmo pessoas que basicamente estão a sair de um sítio para o outro, a procura de melhores condições, coisas que devíamos envergonhar a todos enquanto seres humanos. Você está a fazer um doutoramento? Qual é a área? Na área da participação social e política, infelizmente, o doutoramento, enfim, não está a ir na velocidade que eu desejaria, porque às vezes precisamos de ter... São raros o que vão na velocidade que os doutorantes querem. Exatamente. Eu espero, espero, num espaço temporal muito curto, mas é sobre a participação social e política dos imigrantes em Portugal. Escolhi esse tema porque é das áreas que Portugal tem sido, tem feito um percurso extraordinário no processo de integração. Com prémios, em nível internacional. Nós também aqui, enfim, o senhor de Graça sabe, também deu o contributo muito forte também que isso pudesse acontecer, temos uma experiência muito estimulante nesse processo de integração. Agora, tem essa área, de facto, da participação social e política que ainda estamos muito longe, portanto, de ideal. Há uma invisibilidade. Muitas conquistas foram feitas, muita coisa ainda há por fazer, não é? Exatamente. O doutor Paulo lançou aqui um répte muito interessante. Falou dos refugiados, já falamos de África. Como é que está essa situação de África? Há muita gente que acredita que África é aquele continente perdido. Abençoado, às vezes. Mas, depois, em termos políticos, há sempre algo que falha, os povos sempre com grandes movimentações, enormes processos migratórios em África, muita pobreza. Como é que vê a situação de África? A África são muitas, estamos a falar de muitas Áfricas. Hoje em dia, se olharmos para alguns países, infelizmente, são casos que não são maioritários, minoritários. Enfim, experiências muito interessantes que alguns países estão a conseguir, de facto, sair dessa prisão cultural, histórica e económica. Alguns que até têm recebido com qualidade refugiados e populações migrantes dentro do próprio continente africano. Completamente. Não gostaria muito de ter essa visão que é uma visão muito generalizadora do continente africano. Mas isso não me tira, digamos, a racionalidade de perceber que, infelizmente, a maior parte dos países ainda estão quase que parados nos problemas, por um lado, desde o complexo colonial, da questão objetiva da pobreza, da questão de não aproveitamento, de fato, dos recursos que são imensos e da instabilidade política. E se me perguntar qual é o fator principal, tem a ver justamente com a questão da estabilidade. A corrupção, o poder, a ganância. E colocar as instituições a funcionar, de fazer com que a sociedade possa funcionar, que os diferentes poderes possam, numa loja de contrabalança, possam funcionar e fazer com que a democracia, portanto, funcione. Ou seja, de que as pessoas são livres de escolher o seu caminho e, sobretudo, de fazer com que quem está nas lideranças perceba que a liderança serve fundamentalmente para servir o outro. E servir e respeitar aquilo que foram o empenho, o trabalho, o sacrifício de milhares de pessoas que, na questão da independência, lutaram para que hoje os países possam, enfim, construir e andar com seus próprios pés. E acho que devemos isso as pessoas que nos antecederam, não é? Mas, infelizmente, não estamos, no sentido geral, muitos países não estão a conseguir encontrar esse caminho. Mas, quero crer, enfim, acho que a fé é uma coisa importante. Temos esperança também de que consigamos fazer com que a África possa... E a esperança de que as novas gerações venham ao constituinte? Há uma consciência. Há uma consciência cada vez mais forte da necessidade de que somos nós, individualmente, que temos que ser construtores dessas alternativas. Mas tem que haver também um empenho muito genuíno. Genuíno da população africana, dos dirigentes, mas também da própria comunidade internacional. Que, muitas vezes, essas coisas, alguma perversão, ainda há relativamente pouco tempo, foi publicado um relatório, por exemplo, as ajudas que muitos países mais ricos dão aos países mais pobres, mais de metade desse dinheiro, portanto, fica nos países voadores. Portanto, a situação é muito complexa, há uma má atualização, muitas vezes, de recursos, etc. Com recursos humanos, com ONGs, que acabam por não canalizar os dinheiros para as populações necessitadas. Portanto, a situação é complexa, mas devemos acreditar, porque quando nós queremos e quando essa vontade é genuína, acho que conseguimos lá chegar para responder a pergunta, que eu sou otimista em relação ao continente africano, não obstante, dos problemas complexos que seguramente temos ainda pela frente. Eu lembro-me que, e também lembro aqui ao doutor Paulo, quando era diretora regional das comunidades, tinha sempre a preocupação, quando lidávamos com as questões dos imigrantes, dos estrangeiros, radicados aqui nos Açores, de lembrar sempre as nossas comunidades emigrantes, radicadas em países estrangeiros, para as quais nós sempre desejamos o melhor e queríamos tudo o cuidado e carinho e as melhores condições de vida. Eu então dizia bem, o que nos resta fazer, a nossa obrigação moral, é criar exatamente as mesmas condições que nós queremos para os nossos imigrantes, para os imigrantes que nós temos aqui. Como é que está a nossa comunidade cabo-verdiana, ou as outras comunidades estrangeiras, imigrantes aqui nos Açores? Sentem esse bom acolhimento? Gostam de cá estar? Sentem que já fazem parte aqui dos Açores. Passamos, sobretudo, de 2008 até, enfim, 2012, momentos mais complicados. Se me perguntar qual foi o momento mais difícil nesse processo de integração, que é consequentizado completamente, aliás, a imigração é daqueles primeiros fenómenos que é um barómetro muito interessante para perceber o estado da economia. Eu lembro em 2008 que as coisas já estavam a começar, de facto, a ficar difíceis para o oção imigrante, por um conjunto de circunstâncias, mas por serem, enfim, a população por vezes mais frágil. E por onde é que foram esses imigrantes cabo-verdianos, brasileiros? Alguns regressaram no Brasil. E dos países de leste? Foram para onde? Brasil, naquela altura, portanto, as coisas já estavam a melhorar. Exatamente. Muitos brasileiros regressaram. Muitos fizeram outro processo migratório. Lembro Luxemburgo, França. Optaram por outros espaços europeus. Exato, outros espaços europeus. E outros no continente português e os mais resistentes. Ou pelo menos que já tinham, brincadeira a parte, mas que já tinham se criar uma relação mais estruturada, ou seja, com a família, etc., resolveram ficar aqui nos Açores. E hoje temos uma integração muito, um índice muito bom de integração dos imigrantes aqui. Mas há gente ainda a vir de Cabo Verde para os Açores? É o movimento que está a recomeçar, curiosamente. Então a economia está melhor. Exatamente. Que está a recomeçar, sobretudo nos últimos 12, 15 meses, graças também aqui ao próprio dinâmico econômico aqui da região, enfim, que estamos muito satisfeitos com essa retoma. E está a ressentir, portanto, pelo menos algumas áreas de atividade a necessidade de mão de obra. E eu acredito, aliás, sou suspeito para estar a dizer isto nos Açores, nós precisamos de mais pessoas. Portanto, há algumas ilhas a escapar aqui dessa dinâmica de desenvolvimento que ainda bem que estamos a atravessar. Mas o desenvolvimento só se faz com pessoas. E temos algumas ilhas que mais tarde ou mais cedo vamos ter que enfrentar esse problema. Mas também sou muito otimista. Já devíamos estar a enfrentar? Exatamente, mas sou muito otimista em relação ao processo também de desenvolvimento dessas nossas ilhas aqui sentadas como poeta que costumam escrever aqui no meio do Atlântico. No meio do Atlântico. O doutor Paulo sabe que açorianos e cabo-verdianos não estão juntos apenas nos Açores. É verdade, é verdade. A nossa diáspora açoriana nos Estados Unidos é feita paralelamente com a diáspora cabo-verdiana. Isto porquê? Porque quando os barcos baleeiros vinham buscar pessoas aos Açores também iam às ilhas cabo-verdianas à procura de homens que iam trabalhar na caça-à-baleia. Então nós estamos há mais de 100 anos juntos nesta labuta. É labuta mesmo, é verdade. O que é que gostaria de dizer a estas duas comunidades que vivem e convivem e coabitam, por exemplo, nos Estados Unidos? Doutor Paulo conhece? Conheço e tenho uma relação muito já. Enquanto estava cá, ia fazer uns trabalhitos. Portanto, nos Estados Unidos tem a semelhança de qualquer cabo-verdiano. Muitos familiares, que aproveito também para mandar aqui um grande abraço, que vivem sobretudo naquela zona leste dos Estados Unidos. Tem uma história curiosa em Nova Iorque. Naila Moisés, em Nova Iorque, que emocionei tremendamente. Estava a visitar e, de repente, encontrei o nome de um açoriano, de um cabo-verdiano, na pesca da baleia. Ou seja, viam cá para os Açores, depois passavam por cabo-verde. E, de fato, há essa cumplicidade histórica que tem pena e ainda não conseguimos, portanto, traduzir isso em ganhos mais significativos para os nossos dois arquipélagos. Queria passar a essa mensagem que a cumplicidade simplesmente vivencia-se, não é? Essa cumplicidade ensuar. Eu acredito que a nossa forma... Muito ajudada pela língua também. Bem, pela língua portuguesa. E acho que vivendo numa ilha, formata-nos de forma diferente na relação que temos com o espaço e na relação que temos com o outro. E não digo isso pelo fato de já ser açoriano, já estar cá. Acho que há 20 anos dificilmente encontramos um sítio onde encontramos as pessoas tão humildes, as pessoas tão genuinamente boas e nessa relação com o outro. E eu sou grato pelo fato de fazer parte aqui da sociedade açoriana e onde quer que o futuro possa me levar, eu levo e os Açores estarão, portanto, sempre comigo. Já tem uma filha nascida nos Açores, não é? É verdade. Uma Miquelense. Uma Miquelense. Uma Miquelense, uma turística, já nascida nos Açores. Uma Miquelense, a Mónica, a mulher da Lituânia, eu costumo dizer que eu levei, de tanto falar nas interculturalidades, levei isso ao extremo, não é? Exatamente, portanto... Casou com uma... Exatamente. Não poderia... Com uma migrança. Exatamente. Nasceu cá, em casa. De um país do resto, aliás. Temos imensos... Exatamente. Temos uma comunidade com alguma dimensão aqui. Em casa, falando português, o lituano e o crioulo, portanto, não poderíamos ter mais interculturalidade. Tanto falar nisto, agora também tem que ter essa vivência prática. A filha lida bem com essa situação trilingue? Perfeitamente. Perfeitamente. Reage, ainda não fala grande coisa, mas reage a mesmíssima coisa. Ela ainda é muito pequenina, não é? Sim, sim. Mas reage da mesma forma nas três línguas, completamente. Vai-se entendendo nas três línguas. Completamente. Isso é muito interessante. É a riqueza da imigração, não é? Falou aí... É verdade, a tal riqueza intercultural está a ser vivenciada em plenitude no vosso lar, não é? Exatamente. O doutor Paulo falou do crioulo. Como é que está o crioulo e o português em Cabo Verde? Eu sei que é um assunto que é muito... Me diz muito. Me diz muita graça. Eu tenho uma opinião muito própria em relação ao crioulo. Acho que o crioulo... É a língua nacional. Mas o crioulo às vezes fica numa clandestinidade, ao mesmo tempo que o português por vezes fica nessa clandestinidade. Acho que ainda não conseguimos encontrar o equilíbrio certo em Cabo Verde. Ou seja, temos o crioulo que é a nossa língua materna, temos o português que é a língua oficial. Mas não conseguimos colocar os dois ao mesmo nível no sentido de que, apesar do português ser a língua oficial, nós não temos um domínio confortável da língua portuguesa. Estou a falar da população toda, não é? Portanto, ao mesmo tempo que não conseguimos também, por causa dessa contradição, elevar o crioulo o estatuto que o crioulo merece. Se nós olhamos graça por aquilo que acontece, por exemplo, em algumas zonas com maior concentração de população cabo-verdeana, vamos até a Madora, onde assistimos segunda ou terceira geração, que de fato há um problema muito grande na escola, nomeadamente no insucesso escolar, que é derivado em grande medida do nome da língua portuguesa. É um problema que é muito complexo. Porque em casa ainda se fala muito, nas casas dos cabo-verdeanos em Portugal ainda se fala Fala muito crioulo e depois, por causa disso, não conseguimos dar muitas vezes o espaço de afirmação também. Mas o problema não é dos lados que têm que promover o crioulo, porque é a língua materna, é a língua nacional de cabo-verde. Completamente. A questão é que a escola nem sempre tem condições para acompanhar e para fazer essa afirmação em língua portuguesa. Aliás, há outro exemplo que eu costumo citar. Imaginemos, nós em casa falamos o crioulo, mas depois, a partir dos 5 ou 6 anos, quando a criança vai para a escola, todo o ensino é feito em português. No entanto, se imaginemos a criança que em casa pode estar habituada a falar português, quando vai para a escola, está numa vantagem muito clara em relação à criança que só fala o crioulo. Mas esse é o fenómeno que atormenta todas as comunidades. Completamente. Mas que há instrumentos, não é? É verdade. O nosso tempo já escutou. Foi um prazer imenso tê-lo aqui connosco. Trouxe aqui imensos insights, imensas preocupações discutidas, sentidas por si. E a nós só nos resta despedirmos dos nossos telespectadores e até uma próxima. Conversa deliciosa. Obrigada. Sejam felizes. A voz dos Açores com graça castanho! ou